Oi, oi lindos e lindas do meu canal, tudo bem com vocês, gente? No vídeo de hoje eu vim vlogar pra vocês a nossa véspera de Natal. Tô pronta pra ir trabalhar, né? Vou trabalhar na véspera até 6 horas da tarde. E depois, quando eu chegar, vou me arrumar. E aí a gente vai pra minha sogra, vaçar carne, comemorar o Natal, né? Então eu vim compartilhar com vocês, espero muito que vocês gostem. Deixa like se você gostar, se inscreve no canal. Não se esqueça de me acompanhar e me seguir pelo Instagram, tá bom? Então se vocês querem conferir a nossa véspera de Natal, a virada aí pro Natal, é só continuar assistindo o vídeo. Gente, voltei com vocês, agora são 6h20 da tarde, acabei de chegar do trabalho. Os meninos já tá ali arrumadinho. E agora eu vou fazer o quê? Vou me arrumar, né? Tomar banho, lavar esse cabelo. Vou me cuidar um pouquinho pra poder ir lá pra minha sogra. Sempre assamos carne, passamos o Natal lá, tá bom? E aí eu vou filmando pra vocês. Eu vou separar minha roupa um pouquinho na cama e vou tomar um banho. Porque o meu cabelo tá puro óleo. Precisando de lavar. Bora! Gente, voltei com vocês. Acabei de tomar meu banho, vesti a minha roupa já. Vou usar esse cropped vermelho, cheio das parangolê aqui. Eles tinham uns negocinhos aqui, ficava assim ó, pendurado. Eu achei mó brega, mó horroroso. Aí cortei. Porque sou dessas. Aí vou usar ele assim. Uma calça jeans clarinha. E vou usar esse sapato aqui meu, ó. Todas de vermelho no Natal. Porque eu gosto de vermelho. Assim, no Natal. E aí agora eu vou secar meu cabelo. E eu vou fazer minha make. Vou me cuidar. Aí eu filmo pra vocês, tá? Deixa eu ver se a depilação tá em dia. Tá em dia ainda, tá bom. Não precisa fazer de novo não. E é isso, gente. Vou secar meu cabelo rapidinho aqui. Que agora ele tá curtinho. Rapidinho eu seco. Aí eu vou secar. E já volto com vocês pra fazer a make, tá bom? Fui! Audio Jungle 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 Audio 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 Música Música Gente, acabei de chegar aqui na minha sogra. Na verdade, a gente vai na tia do Carlos, né? Que é aqui na esquina. Só que antes eu vou pôr as crianças pra abrir os presentes, ó. Vou mostrar pra vocês. Eles abrindo os presentes. Tô pronta. Ainda tô com o meu salto, mas não vai durar muito, não. Daqui a pouco eu já tiro, calço no chinelo, porque é só pra ficar bonita na hora. E aqui, gente, ó. Aqui tá os presentes. Esses presentes aqui eu comprei lá no centro. Mas foi meu pai que pediu pra eu comprar pras crianças. Porque ele não sabe o que que compra, né? Eu comprei uns brinquedinhos pra eles brincar mesmo. Bem simplesinho. Aí eles ganhou o tênis também dos avós também, que é os pais do Carlos. E o meu pai que mandou comprar esses presentinhos pra eles também. Então ganhou dos dois avós, né? Então ganhou dos dois avós. Aí aqui a árvore de Natal da minha sogra fica aqui na área. Aí eles foram ele buscar a Sofia Padrim. E eu tô esperando os dedinhos todos espremidos. Porque isso aqui, gente, mulher sofre, viu? Meus dedinhos aqui, ó, tá tudo espremidinho. Ai, ai. Mas não é o filho. Mas não é o filho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Mas não é o filho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como eu estou? Linda. Tô linda? E você também tá linda. Mãe. Coraçãozinho. Deixa eu te perguntar outra coisa. Você obedeceu o vovô e a vovó? Obedeci. Ficou mocinha? Fiquei. Então tá. Esse aqui é o seu. O meu, qual que é o meu? Senta aí no chão pra você abrir. Qual que é o meu? Esse é o do Márcio, aquele do Juan. E esse aqui é dos dois brincar juntos. Cubo Márcio. Eu quero ver se eu dá conta de fazer ele. Ai, muitas balas. Tem balinha? Cubo Márcio e muitas balas. Ai, isso aí é brincadeira da varetinha, viu? Vamos ver o de nós dois, Paulo. Deixa eu ver, bebê. Mostra ao pessoal o que você ganhou. Um jogo de chicrinha. Com a sua cozinha. E esse outro aqui, ó. Vamos jogar. Vamos jogar. Jogo de cozinha. Espera aí, deixa eu ver. Jogo de cozinha. Jogo de cozinha e chicrinha. Cadê as suas balas? Aqui, ó. Ah, não. Vai jogar tênis, mãe. Papai! Não, não vai descer lá pra baixo pra comer carne. Depois vocês brincam. Não vai comer carne assada. A mamãe tá com fome. Por favor, Márcio. Calma, mamãe. Calma, mamãe tá. Oi, gente. Voltei com vocês. Já é dia 26, tá? Eu vou tentar fazer esse vlogão bem real pra vocês e conseguir postar hoje mesmo. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Tô aqui em casa. Já troquei de roupa, ó. Vestir um short mais soltinho e um cropped porque tá de dia. Vamos lá pra minha sogra. Não sei o que que vai ter de almoço de gostoso lá. Se vou amassar carne. Sofia tá no banheiro. E aí, eu amarrei esse negocinho dela no cabelo, mas já vou tirar porque eu não gostei. Gente, quando você vai cortar o cabelo, você vê um monte de vídeo de penteado, de cabelo curto e sei lá o quê. Aí, quando você vai na prática, não dá certo nada. Nunca fica do jeito que você quer. E é isso, gente. Eu tô me arrumando aqui, mas a Sofia e tamo indo lá pra minha sogra. Chega lá, eu filmo um pouco pra vocês, tá bom? Fui. Gente, tô pronta. Tô indo lá pra minha sogra. Tô testando o meu óculos novo que eu comprei lá na Pupila Óptica. Deixa eu achar aqui a caixinha pra vocês. Comprei aqui, ó, nessa loja aqui, nessa ótica. Chama Pupila Óptica, aqui no centro de Tuiutaba, na Rua 20, tá? Não é merchan, mas eu gostei muito do óculos, então por isso que eu tô indicando aqui pra quem quiser também. E essa lente aqui, gente, na hora que vai no sol, ela escurece e entra na sombra, ela clareia, né? E essa armação aqui, gente, adivinha da onde que é? Lá da New Chic. Vou deixar aqui na descrição pra vocês o link da armação, tá? E lá na Óptica Pupila eu coloquei só as lentes, tá bom? E a minha princesinha tá pronta também. Cadê a princesa e manhãzinha? Mostra pro pessoal a sandália nova, gente. Ela tá toda metida porque ganhou a sandália do avô e da avó, que os meninos ganhou tênis e ela ganhou sandália. Tá toda metida. Vamos mostrar, pessoal, Sofia? Aqui, gente, que linda a sandália dela, da Frozen. Mostra o que que vem no braço. Tivemos que amarrar porque o bracinho de bolacha da menina é pequeno, mas tá linda. Aí a mamãe pôs um lacinho azul pra combinar. E ó, gente, vou mostrar meu look pra vocês. Ignora as bagunças, tá? Porque a gente, pra gente ficar bonita, a casa fica feia, né? Porque a gente faz uma bagunça. Olha só, coloquei um short bem soltinho porque tá muito calor. Ontem eu fiquei de calça, mas hoje tá o sol. Parece que tá no 12. Um croppedzinho preto. Coloquei meu colarzinho bonitinho. Quer ver da onde que é esse colar? Gente, eu amei esse colar. É meu manto. Dessa loja aqui, ó. My name Nick Lays. Vou deixar também na descrição pra vocês. Tem cupom, tá? Gente, tudo que eu for mostrando pra vocês, que eu tenho parceria, eu sempre peço cupom de desconto pra vocês. Então, sempre vocês vão ter um descontinho aí caso vocês queiram comprar alguma coisa. E esse aqui é o meu xodózinho. Pra quem não sabe o que que tá escrito, ó. Tem o nome do Cauã, Juan, Sofia e Carlos. No símbolo do infinito em prata, tá, gente? Prata. Muito bom. Carrega todas as energias. E eu vou de chinelo mesmo, por quê? Porque tá fim de semana e eu tô testando meu óculos. Tô simplesmente amando. Bora. E aí E aí E aí E aí E aí Olha só, gente, o óculos escurece bastante no sol, aí você vai pra sombra, ele vai clareando, tá vendo? Cheguei aqui na minha sogra agora e vou ali ver o que tem de bom de comer, que eu tô com fome. Ó, temperar o salpicão. Cenoura, maçã, grame de leite, milho, uva passa, uva passa, não pode faltar no Natal. E o frango, cadê o frango? Frango desfiado. Gente, prontinho, ó, finalizando o solpito, só colocando a batata, a calçombo. E vai ficar pronta. Aqui minha sogra, o ação no chefe, aquele grandão com batata, arrozinho, saladinha. Minha? Minha? Minha. Tchau, tchau. Gente, vou encerrar meu vídeo com vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixa like, tá? Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Fui!